Olá, meus queridos! WG de novo na área. Obrigado por assistir meus vídeos. Fica comigo até o final, onde a gente vai aprender a trocar a resistência dessa ducha aqui. É a bela ducha ultra, tá bom? Da Lorenzetti. E esse processo vale também para a maxi-ducha ultra também, tá? É bastante simples. Boa! Então, meus queridos, essa ducha tem uma característica, tá? Você tem que soltar essa parte de baixo para ter acesso à resistência. Só que algumas vezes, quando você vai girar, ela pode estar muito presa, pode quebrar o cano. Então, se você perceber que você está fazendo força aqui e o cano está envergando, principalmente esses canos de plástico, melhor coisa, tira toda a ducha, desmonta ela que você não corre risco. Caso contrário, é só fazer o movimento para a direita, essa parte de baixo para a direita, ó, e ela já vai soltar. Tá, então vamos lá. Vamos tirar essa parte de baixo do chuveiro. Só que antes da gente começar a mexer aqui, vamos trabalhar com segurança. Vamos desligar os disjuntores, tá bom? Então, bem, beleza, tá? Desligamos os disjuntores. O que que a gente vai fazer? A gente tem que tirar essa parte de baixo do chuveiro. Tirar essa parte de baixo do chuveiro. Esse cano é de plástico e a gente vai fazer uma leve pressão aqui para a nossa direita. Algumas vezes, isso aqui está muito preso, o chuveiro está muito antigo, há muito tempo instalado, esse cano começa a envergar, se começa a forçar, ele começa a envergar. Então, se acontecer isso, para não quebrar o cano, desmonta tudo. Trabalha com segurança aí, com cautela. Fez a força aqui, abriu, beleza, resolveu o problema. Que nem aqui, ó. Leve pressão para a direita e já abriu. A gente já tem aqui acesso ao compartimento da resistência. A gente já tem acesso ao compartimento da resistência. É bastante simples, tá? Vem, vem. Então, para tirar a resistência, você vai pegar o alicate de bico e vai só puxar para baixo. E ela vai desprender. Aí é só ir fazendo isso com todas as outras pontas. Solta tudo. Vem com a resistência nova. Faz a mesma coisa. Prende ela no alicate de bico e posiciona no lugar certo. E é só empurrar. E a resistência já está trocada. Feita a troca da resistência, a gente vai montar o chuveiro, tá? Ele tem esse pino aqui, que é o guia. Vai encaixar aqui nesse furinho. Você coloca aqui, ó. Um quarto de volta. Você coloca alinhado. Tá vendo? O chuveirinho. Você vai colocar ele apontado para a sua direita. Tá? E vai fazer o giro para a esquerda. E vai levar até o final até ele alinhar com o cano. O chuveiro. Pronto. Alinhou com o cano do chuveiro. Já está feita a instalação, tá? É só terminar de montar o chuveirinho. Aí deixa passar água, tá? Não vamos esquecer daquele processo. Deixa passar água uns dois minutos. Recolhe a água que a água está preciosa. Recolhe a água que a água está preciosa. Vamos lá. A gente liga os disjuntores. Aí você vem e liga o registro de novo. A água já deve sair quentinha, tá? Para Max Ducha é a mesma coisa. Movimento para a sua direita. Você tem acesso ao reservatório da bateria. A única coisa diferente é que esse aqui tem uma coberturinha que oculta a resistência. Mas ela sai. Só com esse movimento ela sai e você tem acesso ao compartimento. Mesma coisa. Alicate de bico. Tira a bateria velha. Alicate de bico. Tira a resistência velha. Coloca a resistência nova. O guia aqui do parafusinho você tem que encaixar ele no lugar que estava. Esse aqui é o fio terra. Repare. Ele vai saindo aqui. Encaixa até o final até travar. Aí você imagina o chuveiro lá montado. Pega o chuveirinho e a mesma coisa. Ah tá. Esse aqui. Antes de montar a parte do irrigador você tem que prender aqui ó. O fio terra. Aí agora a gente imagina ele na parede. Chuveirinho. Pra sua direita. E um quarto de volta. Até o chuveirinho alinhar com o cano do chuveiro ó. Travou. Tá funcionando. Tá bom. Liga a mesma coisa. Passa água. Liga os disjuntores. Senão queima a resistência tá. Então é isso aí meus queridos. Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma. Se você gostou do vídeo deixa um comentário. Deixa um like. Se inscreve no canal. Dá aquela força pro WG. Só assim eu vou conseguir trazer mais vídeos pra vocês. Tá bom. Obrigado pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu.